Então, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Hoje nós teremos o nosso bate-papo sobre constelação familiar e bem-estar sistêmico. A aplicação das leis sistêmicas no seu dia a dia. Para isso, a nossa convidada e palestrante é Larissa Franca de Souza Dutch Kiewicz. Espero que tenha falado corretamente. Ela é advogada, especialista em ordem pública e ministério público, especialista em instituições públicas e privadas e concluente do curso de formação de mediadores da Camobi. Ela também é facilitadora de constelação familiar sistêmica e constelação estrutural, PNL practitioner, pequena e entusiasta de todo o conteúdo que conduz ao autoconhecimento, autocuidado e autorresponsabilidade. Eu agradeço muitíssimo pelo aceito do convite, viu Larissa? Eu que agradeço, Diana. Agradeço bastante o contato, essa oportunidade. Bom, boa tarde a todos. Confesso que, de vez em quando, eu já vou situar vocês que vou ficar meio assim, ainda estou me adaptando com o formato virtual. Então, eu vejo um bocado de ícones aqui. Quem puder me ajudar, de vez em quando, abrindo a câmera, só para eu sentir a presença de vocês, eu vou ficar muito agradecida. Bom, de cara, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Obrigada por estarem aqui comigo, nesse espaço fornecido pela Ufobre, para a gente falar um pouco de constelação familiar, falar um pouco desse método terapêutico, que ele é super novo, ele é super recente, e ele está em pauta entre os métodos integrativos, dinâmicas integrativas, né, de terapias integrativas. Então, bom, antes de eu começar, eu não poderia deixar de agradecer ao Ufobre pelo convite, né, em especial a coordenação de benefícios e qualidade de vida, né, na figura da Diana, e agora há pouco tive a oportunidade de falar um pouco também com a Geórgia, né, acho que é isso. Mas a Diana fez todo o contato comigo, ela foi muito acolhedora, e ela figurou como essa representante, né, de fundamental importância para que eu pudesse estar aqui hoje, tendo essa oportunidade, né, de trocar conhecimento, colocar o meu conhecimento à disposição, o meu trabalho a serviço do coletivo, a serviço da instituição, e a serviço dos servidores, né, e que estão aqui tendo essa oportunidade de trocar vivências, trocar experiências e falar dessa temática atual no que diz respeito aos métodos terapêuticos, que é a constelação familiar, tá? Bom, para quem está chegando agora, não sei se entrou alguém agora, vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Meu nome é Larissa, Diana já falou e falou um pouquinho do meu currículo, mas eu gosto de iniciar falando que eu sou filha da dona Eudice Eli, do seu José Maria, e eu faço isso porque, em se tratando de constelação familiar, a gente trata muito a da ancestralidade, e eu não teria como iniciar a minha apresentação sem situá-los de onde eu vim, sabe? Então, falar dos meus pais, inclusive eu tenho a impressão que meu pai está aqui, porque meu pai é um entusiasta de tudo que eu faço, um grande fã, então ele deve estar por aqui, perdido em algum lugar. Um beijo, pai, vai ficar gravado aqui. Enfim, e em se tratando de como me tornei consteladora, o primeiro passo da minha apresentação é sempre falar deles, porque eu não estaria aqui se não fosse por eles, e eu não posso facilitar o processo de outras pessoas se eu não tornar a constelação também a minha filosofia de vida. E é por isso que toda apresentação que eu faço, todo grupo, para quem eu começo a falar, eu começo falando e lembrando e fazendo essa referência a eles. Outra coisa, eu gosto também de começar a minha apresentação citando a minha formação. A minha primeira formação foi no bacharelado de Direito. E eu gosto de falar disso, por quê? Porque a minha formação como terapeuta correu em paralelo à minha formação como advogada. Como que isso aconteceu? Como que eu vim parar na constelação? Eu vim parar na constelação, porque a constelação foi um método terapêutico que foi me apresentado, depois de eu ter passado dez anos, pelo menos, dez anos, enfrentando algumas questões de ordem, alguns transtornos de ordem psicológica, tá? Transtornos que, infelizmente, eles têm se tornado cada dia mais comuns. E eu gosto também de me expor desta forma, de me expor como uma pessoa que também passou por isso e foi construído a sua mentalidade como terapeuta, aliado ao próprio autoconhecimento. Então, no início da minha formação como advogada, eu passei por alguns processos, alguns quadros que envolviam quadro depressivo, transtorno de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, passei por tudo isso. E, ao longo da minha trajetória, eu fui buscando as mais diferentes formas de olhar para essas minhas questões. Fiz e faço a terapia tradicional, com acompanhamento psicológico, porque eu acho isso incrível, quem não faz, recomendo. E enveredei pelos mais diversos formas terapêuticas. Eu estudei Reiki, fui no Teta Healing, já pratiquei Yoga por muito tempo, medito habitualmente, porque a meditação entra também nesse processo terapêutico, até chegar na constelação. E a constelação foi algo que transformou a minha vida e, de tão transformador, também me transformou em facilitadora de constelação familiar e é o que me traz aqui hoje. O nosso bate-papo, eu organizei ele da seguinte forma. A primeira parte vai ser uma parte mais expositiva. Eu vou trazer para vocês um pouco do que é a constelação familiar, a origem da constelação familiar, quem é que está por trás, por trás eu não diria a frente, a frente da constelação familiar. Principalmente, vou falar das leis sistêmicas que regem o funcionamento e a organização de um sistema familiar e vou tentar na medida do possível, porque o nosso tempo aqui é limitado e eu entendo as limitações também de um ambiente virtual. Às vezes dá um cansaço, uma fadiga, eu não pretendo aqui esgotar o conteúdo de constelação familiar. O que a gente vai fazer é algo mais leve. Apresentar para quem não conhece o método da constelação familiar e trazer como que as leis sistêmicas podem ser aplicadas no dia a dia, trazendo essa condição, proporcionando essa condição de bem-estar sistêmico. E quando eu falo de bem-estar sistêmico, eu estou falando do bem-estar que está no seu sistema familiar, que está no seu trabalho, que está nas suas relações diversas, sociais, enfim. E essa é a primeira parte, uma parte expositiva. E eu, me sinalizem, se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês desejarem que eu repita alguma informação. E a segunda parte é essa parte em que a gente vai experimentar, digamos, um pouco das sensações, das percepções que a gente tem dentro de uma vivência de constelação familiar. Eu até situei a Diana no nosso contato, que para esse espaço aqui eu não acho adequado uma constelação. Por quê? Porque constelação é uma terapia, é um tipo de terapia que pode ser realizado em grupo. E, em verdade, esse não é o propósito do nosso encontro. Então, a constelação vai ficar por um outro momento, talvez um momento ao vivo, com um grupo mais restrito de pessoas. Tá bom? Bom, a gente vai... De vez em quando eu vou passar meu olho para lá e para cá, porque eu tenho um roteiro aqui para garantir que vocês vão poder usufruir do máximo das informações que eu preparei para hoje. Tá? A constelação familiar, para começar, é um método terapêutico breve super recente. Tá? Quando eu falo de super recente, é algo em torno de 30 anos, 40 anos, desde dos primeiros experimentos até ele chegar nesse modelo que a gente tem hoje em dia. Para vocês terem ideia, o sintetizador, o pai da constelação familiar, não gosto de falar, de usar esse termo, mas é um termo do senso comum, eu acho que cabe. Para vocês terem uma ideia, ele faleceu o ano passado, aos 93 anos. Então, muitos dos consteladores puderam fazer a sua formação diretamente com o pai da constelação familiar. Tá? A constelação foi sistematizada por um alemão conhecido pelo nome de Bert Hellinger. Na verdade, o nome dele é Anton Sweet Bert Hellinger. Bert Hellinger era o nome, o apelido que ele adotou e a gente usa ver nos livros dele, nas assinaturas dele, nas citações dele. Ele nasceu na Alemanha em 1925, faleceu o ano passado, em meados de setembro ou outubro, tá? E ele foi missionário da Igreja Católica, entre outras atribuições. Mas o fato dele ter sido missionário da Igreja Católica foi fundamental para que ele passasse pelas vivências que despertaram nele ainda mais interesse pelo estudo da mente e das relações entre as pessoas. E outra coisa, em se tratando de Igreja Católica, há uma característica, um estudo sempre muito profundo entre os missionários. Então, já como missionário, ele se formou em filosofia, ele se formou em teologia, ele estudou pedagogia, se estudou, se especializou no ensino e na educação. Inclusive, o estudo de teologia e de filosofia, ele já fez numa universidade na África do Sul. Inclusive, ele também, há relatos de que ele também se formou na Escola de Artes, já na África do Sul. Ele foi enviado para a África do Sul num trabalho, como parte do trabalho missionário que ele tinha junto à Igreja Católica. E tem um divisor de águas, que é muito citado em todos os livros, em todos os resumos, todas as citações que tocam no nome do Bert Hellinger. Ele fala-se muito de uma experiência que ele teve como missionário em uma tribo Zulu, na África do Sul. Ele passou cerca de 16 anos convivendo com essa tribo. E foi nessa tribo que ele passou a ter muitas percepções que levaram ele a estudar um pouco mais e sintetizar o que hoje a gente chama de constelação familiar. tem uma coisa, um hábito, havia um hábito nessa tribo Zulu que chamava muito a atenção do Bert. Toda vez que alguém dessas tribos estava, assim, um tanto atravancado, sabe, quando fazia algo que era reprovável pela moral da tribo, ou aquela pessoa estava ali adoecida, enfim, quando a vida daquela pessoa não estava fluindo, havia um ritual em que esse indivíduo era levado ao centro da tribo em uma roda e lá ele era lembrado de toda a história dos seus antepassados, de toda a sua ancestralidade, fazendo com que essa pessoa recobrasse toda a força de vida que estava ali disponível para ela. E o Bert, ao longo desses 16 anos, ele observou muito esse padrão, que depois que acontecia esse ritual, essa reunião e essa recolocação da história ancestral daquele indivíduo, a vida prosperava, a vida fluía e as coisas começavam a acontecer de uma maneira mais leve. Bom, no final dos anos 60, ele foi questionado pela própria igreja católica qual seria a função dele, de fato, porque ele estava muito engajado no trabalho de conhecer da mente e de conhecer das relações das pessoas. Então, ele foi questionado pela igreja católica a quem, de fato, ele estava servindo. Se ele estava servindo as pessoas ou se ele estava servindo a igreja. E ele não foi, não foi, não teve dúvidas em responder que, na verdade, ele se interessava pelas pessoas e não pela instituição. e foi nesse momento em que houve o rompimento e ele abandonou o clero, saiu, teve que deixar esse trabalho missionário na África do Sul e retornou para a Alemanha. E aí, ele passa a se engajar absolutamente no estudo da mente e das relações interpessoais. Inclusive, agora, trazendo essa análise transgeracional, ou seja, recobrando a importância das gerações, do estudo das gerações nos padrões e comportamentos que a gente tem como indivíduo na atualidade. Ele abandonou esse clero, voltou para a Alemanha, ele passou a estudar gestaltoterapia, ele estudou psicanálise e ele foi reunindo uma série desses saberes já da psicologia. Nesse meio tempo ele se casou, casou com a primeira esposa dele, a Herta, que também era psicoterapeuta e juntos eles foram fazer essa síntese. Em 1973, ele se muda para a Califórnia e lá ele vai estudar ainda mais de outras abordagens da psicologia. Vai estudar terapia primal, vai estudar análise transacional, enfim, psicodrama, hipnoterapia, grito primal, ele bebe de várias fontes até conseguir o conhecimento necessário para a gente sintetizar esse modelo que ele nos deixou. Ele começa pelas constelações familiares, começa analisando os sistemas familiares, mas ao longo do tempo ele ampliou o método de trabalho para outros sistemas, por perceber que outros sistemas também tinham dinâmicas, movimentos similares ao sistema que ele diagnosticava nos sistemas familiares. E aí a gente tem outros modelos de constelação que a gente utiliza hoje em dia, que são as constelações empresariais, as constelações organizacionais, constelações educacionais, que muito se enquadra ao contexto aqui do nosso papo, afinal de contas estamos numa instituição educacional, enfim, todos esses tipos de constelação recebem o nome de constelações sistêmicas, então a constelação familiar foi apenas o pontapé de uma série de outras análises dos sistemas, tá? O BED tem mais ou menos umas, mais de 15 obras traduzidas para o português e tantas outras ainda no idioma de origem que é o alemão. Por falar em tradução, separei um tópico aqui para falar do nome e eu vou adorar que meu pai está aqui ouvindo isso, porque eu vou contar algo que aconteceu lá em casa, quando eu comecei a participar das primeiras vivências de constelação, né? Sempre muito interessada por autocuidado, sempre muito autorizado, muito interessada por essa, por essas questões da mente, mesmo porque eu precisava muito, eu precisava me conhecer, eu precisava saber de onde que vinha o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, afinal de contas, eu não tinha motivos, motivos aparentes para sentir o que eu sentia, fui parar no modelo de constelação familiar. Nessa época, eu ainda morava com os meus pais e eu, lógico, dava satisfações para onde eu estava indo quando eu saia de casa. E aí eu saia de casa, não, olha, eu estou indo numa vivência de constelação. Vindo numa vivência de constelação, aí ficava aquela cara de dúvida e meu pai, meu pai vai lembrar disso daí. Um belo dia, eu estou saindo, olha, eu vou numa vivência de constelação e pergunto, mas o que é essa constelação? Meu pai perguntou onde é que ela vai, não, ela vai constelar e ela vai ver as estrelas. Minha mãe disse, ela está metida com a astrologia, ela gosta desse negócio assim, das estrelas e tal, ela vai constelar as estrelas, vai ver as estrelas. E, gente, não tem nada a ver, é uma, por causa da tradução, a gente tem uma grande confusão. subiu aqui uma plaquinha dizendo que é uma dúvida comum. Em verdade, a gente tem aí um, sabe, sabe quando você, o que aconteceu foi o seguinte, a gente pegou do alemão, traduziu-se para o inglês e do inglês traduziu-se para o português. E aí, alguma coisa que não tinha nada a ver com constelação, virou constelação. E, para a gente, o termo está ligado à estrela. Eu desconheço outra aplicação do termo constelação que não seja vinculada a arranjo de estrelas. Tá? Me corrijam aí se tiver uma outra definição, tá? Mas, o termo inicial, se tiver alguém que fale alemão aqui, eu vou adorar a contribuição, tá? Do, da pronúncia correta. Mas o termo inicial era Família Estela. E tem um, tem um outro termo, eu vou até pegar minha colinha aqui, Família Estelung. Mais ou menos isso. A tradução literal disso é como se fosse colocar cada um no seu devido lugar. E diz, o que que isso tem a ver com estrela? O que que isso tem a ver com constelação? a gente acabou utilizando, se apegando no termo, mas a definição original do Família Estela é de colocar cada um no seu devido lugar. Colocar cada membro no lugar da família que lhe é de direito, que, que ele precisa ocupar, o lugar correto que ele precisa ocupar. Então, e isso está, esse termo, o alemão, a língua alemã, ela é muito complexa e ela, e eles têm essa possibilidade, né, de unir várias palavras e formar um termo novo, formar uma, uma palavra nova. A palavra em alemão descreve exatamente o que acontece dentro de um, de uma investigação, de uma constelação familiar. Nós vamos dentro da constelação familiar observar como que está o campo familiar ou dentro de uma, de uma constelação organizacional, como que está aquela, aquela organização, como que está aquela empresa, como que está aquele sistema educacional e, se houver alguma coisa dificultando aquele sistema, de se estabelecer uma ordem naquele sistema, a constelação vai apontar um caminho de solução para que uma energia fluida passe a operar naquele sistema. Certo? Pronto. Então, é isso. O termo da, a tal da constelação é subir uma, quando eu disser assim, ah, é isso, é porque eu estou lendo a plaquinha aqui e estou interagindo com vocês. O termo, na verdade, é uma falha de tradução. Mas, hoje em dia, se vocês forem, isso eu já tentei. Fui lá no Google Tradutor, coloquei o termo, Família Stelling, ele já está traduzindo direto como constelação familiar. Ele não está passando pela tradução literal. Então, o nosso dicionário já absorveu o termo como sendo esse e a gente vai trabalhando dessa forma. Tá? Como que funciona uma, uma, um atendimento, uma constelação familiar? É um método terapêutico. Como método terapêutico, ele pode ser realizado? A gente vai tratar de questões incômodas, de conflitos, de atravancos. Para a constelação, a gente usa o termo emaranhamento. A gente vai observar o que está em completa desordem dentro daquele sistema. Vou descrever rapidamente como que é uma dinâmica de constelação familiar. O indivíduo que quer, que se dispõe a passar pelo processo, ele chega adentra ao espaço, né? E escolhe a sua questão e fala sobre a sua questão. Por exemplo, eu tenho um... Ah, pronto, um bem-avisente pessoal. Eu tinha um processo depressivo. Eu disse, poxa, eu quero olhar para isso. Então, eu colocava ali a minha questão. e o meu... O facilitador da constelação, ele vai pedindo para você escolher representantes. São pessoas dentro daquela... Daquela dinâmica da constelação presencial. Você vai escolhendo representantes para ocupar alguns lugares. Uma vez inseridos na... Na dinâmica, aquelas pessoas começam a experimentar sensações. Sensações que, em verdade, não são exatamente delas. Não sei se tem alguém que já participou de uma dinâmica de constelação familiar presencial, mas as sensações são as mais diferentes. Sente-se, raiva... A Josefa já participou. E a Andréa já assistiu. Sente-se... Me confirmem aí se isso aconteceu com vocês ou se... Só passou... Só passou comigo e eu estou aqui falando bobagem. A gente sente... Sente raiva, sente tristeza ou sente muita alegria, se emociona, sente vontade de se deslocar pelo espaço, de ocupar posições diferentes, se aproximar de outras pessoas. Tudo isso é a observação do fenômeno, de um fenômeno de ressonância que acontece naquele momento terapêutico. embora o Bert tenha bebido e tenha experimentado do psicodrama, que é uma abordagem terapêutica em que as pessoas encenam as questões, a gente não se confunde com a constelação familiar. Por quê? Porque a gente... As falas dadas para essas pessoas são muito breves. A gente não reconstitui, reconstitui nenhum momento racional. compreende? Tudo que a gente acessa ali é do inconsciente. A gente pode chamar de inconsciente coletivo. E ali a gente descobre padrões disfuncionais e orienta caminhos de solução, caminhos possíveis para que a gente possa terminar aquele cenário de uma maneira mais suave. eu gosto muito de falar da constelação como um método que te conduz a autorresponsabilidade. Porque a constelação em si, pasmem, não resolve nada. O que resolve e sempre resolverá é a adoção de posturas compatíveis com o caminho que você quer seguir, com a vida que você quer levar. A constelação, ela te dá um caminho de solução. mas seguir aquele caminho é de inteira responsabilidade de quem está lá. Participando do processo e se doando nesse momento de auto-reflexão, de autoconhecimento, autocuidado e, por que não, de autocura. Outra coisa que aparece muito nas falas de constelação familiar são esses padrões familiares repetitivos. Coisas, crenças que estão tão arraigadas dentro de um sistema familiar que nós, de maneira absolutamente inconsciente, vamos repetindo, repetindo, repetindo e não prosperamos ou não seguimos, não levamos a vida que, de fato, poderíamos levar porque estamos lá presos em crenças que não sabemos nem de onde vieram. Como que a gente fundamenta o que acontece dentro de uma constelação familiar? Porque quem já participou, já assistiu, percebe que as pessoas estão sentindo coisas e não é paranormalidade, tá? Não tem nada a ver com mediunidade, eu gosto de falar isso porque sou espírita e posso afirmar que não é esse o contexto, não tem nada de religioso dentro da constelação familiar, a não ser a própria história do Bert, que está envolta na história também da igreja católica como formação do indivíduo que ele é, que ele foi, né? Mas aí, como que a gente justifica esses fenômenos que acontecem dentro da constelação familiar? O Bert, ele teve uma contribuição muito significativa do biólogo inglês, o Hubert Sheldrick. O Hubert Sheldrick, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria dos campos morfogenéticos. Esses campos, eles contêm uma modelagem formal dos sistemas biológicos e são capazes de organizar mudanças físicas, tá? Mas que não podem ser observadas diretamente, né? O campo morfogenético, também chamado de campo mórfico, ele é um assunto amplo e muito interessante. O caminho mais fácil para compreender um campo morfogenético começa pela definição da palavra. Morfogenético, a gente tem duas palavras ali, dois termos unidos, né? Morfo é um termo grego, quer dizer forma, e genético, vem da palavra gênese, que quer dizer origem. Ou seja, acessando um campo morfogenético, nós vamos verificar a origem daquela forma, a origem daquele arranjo, a origem do que acontece naquele sistema. É possível entender, né, que campos morfogenéticos, os campos morfogenéticos, como campos ou sistemas que organizam os seres da natureza, e eles determinam padrões ou formas de comportamento, tá? De pensamento, enfim. E esses padrões, esse padrão coletivo ou estruturas de origem, eles são observados em organismos vivos e também em cristais, em moléculas, nos instintos dos animais, enfim. Tem um, em se tratando de, como ele era um biólogo, Robert Sheldon, muito do que ele vai falar diz respeito a comportamento do coletivo de alguns animais. ele chega a dar um exemplo, eu não vou citar com precisão aqui, mas de um experimento, de uma observação de um grupo de macacos distribuídos em ilhas, em bandos isolados num arquipélago. O experimento consistia em ensinar um grupo de uma ilha a lavar batatas, simplesmente lavar batatas. algum tempo depois, todos os macacos de todas as outras ilhas estavam lavando batatas. E foi a partir dessa observação que o Robert, essa é uma das observações que ele fez, tá? É só um exemplo. Ele foi chegando nesse conceito de que há uma uma herança, né? há uma comunicação inconsciente entre os grupos. E nós, como animais que somos, também estamos sujeitos a essa comunicação, a essa herança, tá? Então, além da herança genética, outros dados são passados para a gente por meio do tempo e do espaço. E aí, essa passagem acontece nesse campo morfo genético. Não é algo físico, mas é algo que influencia a matéria a transmitir hábitos e informações para os participantes de determinado grupo, tá? E esse grupo pode ser uma família, pode ser um grupo de amigos, pode ser um local de trabalho, porque não? nós estamos falando de sistemas como um todo. Tem uma perguntinha aqui, peraí. Como eu vou, como eu estou encerrando esse tópico, eu vou dar uma pausa rapidinho só para olhar essa pergunta, tá? E aí a gente continua. Entendeu? Essa comunicação se faz presente nos ambientes e relações organizacionais ou de trabalho? Sim, também. Também, também, a gente trata o ambiente profissional, o ambiente empresarial, o ambiente de todas as organizações como sistemas. E há uma memória, há uma espécie de memória dentro daquele sistema. Então, sabe, inclusive, no judiciário, inclusive, no judiciário, todos, a constelação, hoje em dia, ela está imensa em tantas, tantas esferas diferentes, no judiciário, a pauta, hoje em dia, é o direito sistêmico. Nós estamos, tem um juiz, inclusive, do sul da Bahia, o nome dele é Sam Storch, ele está levando a constelação familiar lá para ser aplicada nos tribunais. E ele tem obtido um êxito significativo nas conciliações, porque as pessoas passam a olhar para os seus sistemas, para as suas dinâmicas familiares de uma maneira diferente e passam a não perpetuar padrões repetitivos. Mas eu vou, como é que se diz? Vou abordar isso lá mais adiante, quando a gente vai falar da aplicação no dia a dia, tá? E lembre que eu vou voltar aí, em como a constelação está no nosso, no nosso cotidiano. Então, eu acabei de falar de uma das bases da constelação, que é a questão do campo mórfico, que é esse campo, um campo de informação, onde as informações são passadas ali de geração em geração, tá? Independente da espécie, tá? Se isso acontece, acontece lá no mundo animal primitivo, acontece aqui com a gente também. A segunda base, a gente vai falar de ressonância mórfica. A partir das suas observações, o Bert notou que as histórias, as memórias de uma rede familiar possuem um campo mórfico, um campo mórfico genético, e que ele considerou como um equivalente a um inconsciente coletivo, ou um inconsciente de grupo. E essas memórias transmitidas dentro de um campo mórfico, elas são transmitidas através de um processo de ressonância. Literalmente, assim, digamos que os pensamentos emitem vibrações. E essas vibrações, nós conseguimos perceber quando aquilo faz, entra em ressonância com a gente. Então, para quem já participou de uma dinâmica de constelação familiar, se você foi escolhido para representar determinado lugar, alguma coisa em você ressoa com aquele lugar e te torna apto a ocupar o lugar daquele representante, de maneira absolutamente inconsciente. A ressonância mórfica explica como que os acontecimentos do passado ainda podem influenciar a realidade de um grupo. Então, durante uma constelação familiar, os representantes, eles não sabem nada sobre as relações do grupo familiar do constelado. Às vezes, não precisa nem revelar. Pode ser tudo oculto e mesmo assim as pessoas continuam sentindo. Por quê? Porque está ressoando, a informação está ressoando com a pessoa que está ocupando aquele papel. Deixa eu respirar que eu acho que eu estou falando muito rápido. Só para não cansar vocês com muita informação. E a gente falou de campos morfogenéticos, nós falamos agora de ressonância mórfica, que é esse momento de captar a informação do campo morfogenético. E, por fim, o Berti bebeu também da fonte da filosofia fenomenológica. A filosofia fenomenológica foi uma contribuição de um físico, de um matemático e de um filósofo, o alemão Edmund Husserl. A filosofia fenomenológica nada mais é do que em linhas gerais ter a paciência de se entregar a um processo e esperar o que acontece. Porque não há roteiro para constelação, não tem constelação uma igual à outra, a gente pode ter questões parecidas, mas nunca vivenciadas da mesma forma. Então, a contribuição do Rússio foi nesse sentido, de que, ao acessar o campo, você deve se despir de alguns julgamentos, embora eu considere isso particularmente extremamente difícil, porque nós somos seres julgadores, estamos a todo momento avaliando, julgando, ponderando, medindo todas as informações e todas as pessoas que estão imersas nos nossos conceitos sociais, nas nossas relações sociais. Então, mas a contribuição da filosofia fenomenológica é nesse sentido, de que, uma vez iniciada uma constelação, nós simplesmente aguardamos para que o fenômeno aconteça. Essas são as três bases da constelação. E, em seus estudos e em seus trabalhos, o Beste foi responsável por perceber que as questões dos emaranhamentos, as repetições transgeracionais, a observação dos padrões permitiam uma organização do sistema. Até aí, ok, a gente tinha, o Beste já tinha observado, já tinha interesse na mente, já tinha observado o fenômeno, e agora? Como que organiza? Como que a gente aponta um caminho de solução? Ver que está bagunçado é fácil, o problema é botar em ordem. Esse é o grande desafio de quem está imerso no universo da constelação. Então, ele chegou na síntese das três leis sistêmicas, que ele chama também de ordens do amor. São as três leis que vão nortear a organização de um sistema. E toda vez que a gente tem ali um descumprimento, um descompasso com relação à vivência dessas leis dentro do sistema familiar, nós temos um quadro que conhecemos no universo da constelação como emaranhamento do sistema. Bagunça. Bagunça. Gente ocupando o lugar que não devia, sabe? Unidades ocupando lugares desordenados. Ok. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar antes da gente entrar na parte das leis sistêmicas ou das ordens do amor, que na minha percepção é um dos momentos mais interessantes desse encontro aqui. Porque é isso que vai fazer com que a gente possa aplicar, tentar aplicar essas leis no nosso dia a dia, mesmo sem constelação. Tá? Deixa eu ver se eu já apontei. Tá, tá, tá. Ok. Nós vamos entrar agora. Opa, abriu o microfone. Gente, alguma dúvida até aqui? Tá todo mundo me ouvindo bem? Indo bem? Deixa eu ver se tem. Opa, temos um microfone aberto aqui. Só para colocar o comentário de André aqui, né, que você estava falando sobre colocar em ordem, ela colocou aqui que ela tem se sentido assim, ocupando o lugar dos pais. Depois do AVC, então, sempre vejo como filhos agora. Acho que é. gente, isso, eu vou te falar, Andréia, que eu vou trazer um pouco também para esses momentos de pandemia que nós passamos aqui nos últimos tempos. Essa dinâmica de ocupar, né, de acabar ali ocupando o lugar dos pais, indo no, na verdade, não é nem ocupar o lugar dos pais, é ocupar o lugar dos avós, né, ocupar ali, achando que, se colocando numa condição de ser pais dos nossos pais. Isso foi tão comum durante a pandemia, vocês não têm noção. Por quê? Porque o grupo de, no início, né, em que a gente tinha bem delimitado um grupo de risco ali com idosos, né, hoje em dia a gente sabe que grupo de risco está aí, todo mundo é grupo de risco, mas, enfim, no primeiro momento eram os idosos, então, os filhos fizeram de tudo para que esses pais e esses avós ficassem em casa e acabavam tratando eles como crianças. E, gente, o fluxo da vida não funciona assim, não funciona assim, a gente causa uma desordem muito grande, principalmente porque o fluxo da vida vem do maior para o menor e o filho é menor, tá? Eu vou ter que explicar primeiro as leis para a gente conseguir situar todo mundo que está aqui participando para não ficar ninguém Nossa, do que ela está falando? Está falando de maior, de menor? Enfim, mas essa postura é uma postura super comum, é uma postura que, poxa, foi adotada demais agora, nessa tentativa de proteção, de cercar, a gente acabou colocando muitos pais, muitos, muitos avós tratando como crianças e desrespeitando um legado fantástico que eles têm, uma história fantástica, uma vivência que nós jamais imaginaremos como é, porque, convenhamos, a nossa vida, a gente tem muitas facilidades, nós jamais entenderemos o que que eles passaram para que nós estivéssemos aqui. eu adoro a constelação porque a gente ressignifica de todas as formas a importância de todas essas pessoas que vieram antes da gente e que passaram por perrengues inimagináveis para que a nossa vida fosse preservada e a gente estivesse aqui hoje. Eu acho isso fantástico, mas não vamos falar de mim, vamos falar de constelação. André, nós vamos falar mais daqui a pouco, tá? Eu vou primeiro situar todo mundo das leis da constelação e aí a gente vai ter um momento para conversar um pouco mais, tá? Só uma pausa para beber minha água. Espera aí. Bom, vamos falar agora das leis sistêmicas ou das ordens do amor. Gente, eu não quis preparar slide porque eu peço desculpas a quem gosta, mas a gente eu faço com sua distância e já estou assim saturada, saturada. eu quero botar meu fone de ouvido e mexer em alguma coisa e não quero ficar pregada na tela. Então, o que vocês vão ter agora sou eu falando sobre as leis sistêmicas ou as ordens do amor. Como que, da onde o Berti tirou essas leis sistêmicas ou essas ordens do amor? Ele tirou da observação. Ele observou diversas dinâmicas familiares e foi entendendo como é que os participantes se sentiam mais confortáveis, mais tranquilos, mais fluidos dentro daquele sistema. E, com base em inúmeras observações, ele começou a observar padrões que contribuíam para um melhor arranjo do sistema. E aí, ele chega nas leis sistêmicas. A primeira lei, e eu particularmente vou pedir que vocês se atentem, por quê? Porque essas leis, elas podem ser aplicadas em, não só no seu sistema familiar, a gente sempre fala do sistema familiar, porque ele é o primeiro sistema em que a gente está inserindo. Mas dá para aplicar isso daqui em qualquer sistema, com as devidas, com as devidas particularidades. Primeira lei, a primeira lei é a lei do pertencimento. Nós estamos imersos em um grande sistema e todos, absolutamente todos, têm o direito de pertencer. Vivos ou mortos. Tá? Para um campo, para um sistema, o que importa é a informação. Dentro de um, o campo homofogenético é um campo de informação. Ele não é um campo de julgamento. E é isso que, e por isso que essa lei, que é a lei do pertencimento, ela pode ser um pouco complicada de aplicar. Por quê? Porque pertencem ao sistema, inclusive, pessoas que fizeram coisas socialmente reprováveis. Fizeram ou fazem. Todos têm o direito de pertencer. E, inclusive, quem já morreu, há também sempre que se lembrar a permanência, o pertencimento daquela pessoa que já não está mais aqui, naquele grupo familiar. E, inclusive, indivíduos que não vieram a nascer. Esse aspecto é super interessante. Abortos no sistema também devem ser olhados, também devem ser incluídos. Toda vez que a gente exclui algum participante do sistema, isso vai gerar uma desordem e isso pode refletir, inclusive, em doenças, que a gente chama de doenças sistêmicas. São doenças que já passaram do estágio do inconsciente e já começam a se manifestar no físico. Esse, inclusive, foi o meu caso em especial. Eu havia uma exclusão no meu sistema e, enquanto eu excluía, eu permaneci excluindo aquele, aquele, de maneira inconsciente, aquele, aquele participante do meu sistema, enquanto eu fiz isso, acabei, digamos assim, o meu sistema achou uma doença para me mostrar que alguém precisava ser incluído, tá? E isso, esses transtornos da mente, a depressão, a síndrome do pânico, costumam estar ligadas, tá? A uma exclusão no sistema. Não é regra, não é regra. Cada caso é um caso, mas o Berti observou esse fenômeno. Então, para fazer parte, né, para, pode ser que, para poder incluir, né, a pessoa, pode se desenvolver inconscientemente doenças, né, presentes no histórico familiar, né, é uma forma de mostrar uma identificação e um respeito ao grupo, tá? E, algumas vezes, também, pode-se levar à manifestação de um problema físico, um problema mental. Esse problema, na verdade, é um desejo do sistema de garantir o acolhimento do integrante da rede familiar, tá? E ter essa sensação de pertencimento. Eu vou dar, eu vou dar um exemplo, que eu vou até minimizar aqui, vou dar um exemplo super comum. Sabe aquele parente que a gente tem, que é alcoólatra, que dá trabalho, que vai nas festinhas, faz um foar, e depois de um tempo, a família começa a excluir. Isso eu estou trazendo bem para o consciente, tá? Bem para uma questão que eu acho que em todas as famílias aí tem pelo menos um. Aquele tio, aquele pai, aquela pessoa que dá trabalho porque bebe demais, a família começa a excluir. Depois de um tempo, o sistema vai fazer de tudo para que essa pessoa seja vista e seja incluída no sistema. O sistema vai começar a manifestar comportamentos muito parecidos, por exemplo, uma predisposição ao alcoolismo, em um item, em um representante menor e distante. É um sobrinho, é um primo, é alguém novo que entra no sistema exatamente com aquelas características. Isso é a maneira como o sistema encontra de fazer com que aquele indivíduo excluído seja visto novamente. A simples inclusão desse indivíduo como pertencente ao sistema já é suficiente para acomodar as coisas, sabe? Para que o sistema flua, esteja completo, porque está todo mundo ali e novamente o sistema não faz julgamento, o campo não faz julgamento, se é bom, se é ruim, enfim, se é reprovado ou não, se houve crime ou não, isso é polêmico, mas o sistema interpreta dessa forma, o campo interpreta dessa forma, tá? Então, primeira lei, lei do pertencimento. Segunda lei. A segunda lei é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, para a gente, eu considero até mais fácil de entender. Por quê? Porque eu não posso desconsiderar, embora a constelação não tenha nada a ver com religião, eu não posso desconsiderar a nossa influência cristã aqui no Brasil. E, para os cristãos, a gente tem ali um, inclusive, um mandamento de honrar pai e mãe. Esse mandamento está muito ligado a essa lei, essa lei da hierarquia. Como que funciona a lei da hierarquia ou lei da ordem? A lei da ordem trata do direito de precedência, né? Respeitando a ordem de chegada de cada membro no grupo, de cada membro no sistema. E, nessa hierarquia, os mais velhos e os seus antecessores, eles têm mais autoridade sobre os mais novos e sobre as gerações seguintes. Em resumo, quem entrou primeiro no sistema é maior dentro do sistema. Quem veio depois é menor. E, o fluxo de vida flui do maior para o menor. Então, avós dão vida para pais, pais dão vida para filhos, dão vida para filhos e filhos passam a vida adiante. E é assim que o fluxo de vida caminha. Essa é a ordem natural das coisas do ponto de vista da constelação. Quando que a gente tem desarranjo? Quando que há descumprimento nessa lei, nessa lei da hierarquia ou lei da ordem? Com comportamentos ou posturas parecidas com essa que eu estava conversando com a Andréia agora há pouco. Quando nós, como filhos, nos colocamos numa posição de julgamento perante, de julgamento ou tentando ser maior do que os nossos pais, nós estamos invertendo a ordem natural das coisas. E a energia não vai fluir dessa forma, o fluxo de vida não vai fluir dessa forma. Meu professor de constelação dava um exemplo que eu achava super bacana, é um exemplo que está nos livros do Bert, mas eu não vou lembrar aqui qual é o livro que ele cita isso, mas a lei da ordem e a lei da hierarquia e o fluxo de vida advindo dessa percepção funciona como se fosse uma cachoeira. A água vem de cima para baixo. Não adianta você como filho embaixo querer mandar a água de volta. Não dá. Tem um aspecto que a gente nunca vai conseguir retribuir, que é a própria vida. A gente recebeu vida dos nossos pais, independente do que, até que ponto eles contribuíram. Mas a nossa vida está aqui, estamos todos aqui graças à relação que eles tiveram. Então, para a constelação familiar, a gente tem que honrar esse lugar, respeitar esse lugar e nos colocar no lugar de pequenos. esse é o nosso lugar dentro do sistema. Quando seremos maiores? Quando tivermos filhos e só seremos maiores perto dos nossos filhos, diante dos nossos pais, sempre menores. ver se tem mais algum aspecto para a gente falar aqui da lei do pertencimento. Vou deixar, vou deixar, estou vendo as perguntas aqui, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Diana, você me lembra, me lembra, para não esquecer de responder as perguntas do pessoal. Então, nós falamos da lei do pertencimento, todos têm o direito de pertencer ao sistema, depois nós falamos da lei, dessa lei da hierarquia, lei da ordem, quem chegou, ah, tá, tem um negócio legal na lei da, na lei de hierarquia, que é a relação de casal, os relacionamentos de casal para a formação de um novo sistema, essas pessoas entram no sistema ao mesmo tempo. Então, eles entram como iguais, dentro de um relacionamento de casal, um relacionamento que é, que não está emaranhado, né, um modelo ideal, eles entram na mesma, do mesmo tamanho. Não há, não há alguém maior ou menor. Se alguém tenta se colocar como maior ou menor dentro do sistema, e é um relacionamento de casal, isso vai dar, a gente vai ter problema, vai ter problema. E é, é um dos, dos, dos grandes colaboradores, essa inversão, né, sabe, esse não, não ocupar o lugar devido na relação de casal é um dos, das causas, dos mais diferentes conflitos nos relacionamentos atuais. Mas isso a gente também pode falar daqui a pouquinho. só recapitulando, lei do pertencimento, lei da hierarquia, terceira lei, equilíbrio de trocas, ou equilíbrio de dar e receber. A lei do equilíbrio é uma lei de compensação, tá, é uma lei da troca entre as relações dos envolvidos no sistema. Essa lei, ela preconiza que todo o sistema busque uma estabilidade, uma força reguladora que atua para manter o equilíbrio dos débitos e dos créditos entre as pessoas que estão fazendo parte de uma relação, seja ela afetiva, seja de trabalho, seja em comunidade. Então, a lei da, do, do equilíbrio de trocas é uma lei que propicia o novo, a evolução do sistema através dessa, dessa desacomodação, né, que é exercida nesse processo de dar e tomar. Como que a gente vê a lei do equilíbrio de trocas de uma maneira muito simples no nosso dia a dia? Relação comercial. A relação comercial nada mais é do que uma relação de troca. Então, você tem ali um produto, você oferece o seu produto e em troca você recebe o dinheiro equivalente àquele produto. Simples assim. Numa relação entre casais, numa relação de casal, né, alguém fornece um pouco de energia, um pouco de amor, um pouco de colaboração, enfim, oferece alguma coisa e a outra pessoa retribui. E assim, esse casal vai trocando e vai crescendo, vai crescendo nessa relação dessa forma. Quando que a gente tem desequilíbrio com ela, um descumprimento dessa lei? Quando oferece-se muito e alguém não tem condição de retribuir e aí vira aquela bagunça, tá totalmente desequilibrado, ou então alguém não aceita receber. são dois padrões, são dois exemplos disfuncionais, tá, que podem acontecer e que colaboram para um emaranhamento. Tem uma situação também que eu vou até dar uma lida, porque isso eu fiz questão de escrever, porque está muito ligado ao sistema educacional, tá, e o sistema de todos esses profissionais que de alguma forma trabalham oferecendo uma espécie de ajuda. Eu vou dar o exemplo do professor, do médico, do psicólogo, né, e profissionais desse segmento. É importante que esses profissionais, do ponto de vista da constelação, eles não ofereçam a ajuda, a contribuição de uma maneira, digamos assim, desproporcional. Há desses profissionais que eles oferecem tanto que energeticamente eles acabam se confundindo com o pai e a mãe dos próprios clientes. E isso é absolutamente desfuncional, sabe, e alguns até se comportam como se tivesse algum tipo de poder divino, sabe, uma condição absurda. Esse tipo de ajuda não vai funcionar no sistema, sabe, a gente, para a gente poder servir, a gente serve com conhecimento, com compaixão e com consciência humilde das limitações e das habilidades de quem está recebendo aquele serviço, de quem está recebendo aquela ajuda. se a gente dá uma carga, uma entrega muito grande, pode correr o risco de quem está recebendo se sentir tão constrangido com aquilo que ele simplesmente foge, simplesmente abandona, simplesmente some. E isso, depois, quem for, quem tiver na sala de aula, faça um exercício aí em casa, daquele, observe aquele, aquela dinâmica com um aluno que você achou que precisou, que precisava muito, que você doou, doou muito e, de repente, o aluno sumiu. De repente, o aluno sumiu. É uma relação dentro de uma sala de aula, uma relação que ficou, ficou muito pesada para aquele aluno. E aí, ele não consegue corresponder, o que ele faz? Ele foge, ele abandona o sistema. É só um exemplo, tá, dentro das dinâmicas da constelação, no sistema educacional. Nós temos uma exceção para a lei do equilíbrio de trocas, que é a relação entre pais e filhos. A relação entre pais e filhos no sistema familiar, ela sempre será desigual, porque o que há de mais precioso que nós recebemos, nós não conseguiremos retribuir, que é a vida. A gente pode fazer de um tudo pelos nossos pais, mas a vida a gente não consegue devolver, a gente não consegue repassar, e é por isso que essa relação entre pais e filhos, ela é sempre desigual. Tá? Bom, acho que é isso. E, deixa eu ver, quanto tempo nós temos aqui, eu já falei, 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 não posso perder do nosso horário. Tá tudo bem aí, Diana? Sim, sim, por enquanto a gente tem mais previsto nos mais de 50 minutos, mas também pode se estender, dependendo de como está fluindo e do pessoal participar. E daí eu vou colocar algumas questões que foram apresentadas ao longo das suas explicações para a gente dialogar, se a colega de hoje quiser complementar, mas, assim, a primeira questão quando você estava falando sobre a lei do pertencimento, exatamente daquele momento das exclusões também, ela colocou assim, você me fez pensar no ambiente de trabalho, quando existem relações interpessoais difíceis entre colegas de trabalho, qual a visão da constelação sobre isso? Se Geode quiser complementar um pouco, se é exatamente nesse ponto que ela queria ver. É isso mesmo, Didi, é porque ela estava falando e me ocorreu isso aí. Deixa eu minimizar minha tela aqui para eu olhar. É o seguinte, quando a gente fala de constelações, da dinâmica das constelações dentro do ambiente de trabalho, eu gosto de jogar um negócio assim que, às vezes, não é muito agradável, mas a grande verdade é que as relações que se estabelecem dentro de um ambiente de trabalho, muitas vezes, não vou cravar aqui que é tudo assim, mas muitas vezes são reflexos de relações disfuncionais que nós temos em família. Tem um saber que eu não vou levar, não vou lembrar quem é o autor, quem é o autor da situação, mas diz mais ou menos assim, que se você quer mudar o mundo, você começa lá na sua casa. Então, se você, se há um conflito dentro de um ambiente de trabalho, a primeira coisa, a gente não vai olhar na perspectiva do outro, a gente primeiro vai fazer uma autoanálise do que em mim está colaborando para aquele evento, para aquela situação, para aquele conflito. e muitas vezes nós encontraremos as respostas lá dentro de casa. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que têm dificuldade com superiores hierárquicos. Tem uma dificuldade, não consegue lidar, não cumpre ordens, enfim. Nas dinâmicas das constelações familiares, geralmente, pessoas que apresentam esse padrão têm um conflito oculto em casa com a figura do pai. Para a constelação familiar, a mãe está associada à vida e ao sucesso e o pai está associado ao mundo, a energia que leva você para o mundo e você tem que levar as duas juntas e em equilíbrio para prosperar. Geralmente, quem tem uma relação difícil com hierarquia no trabalho, tem uma relação difícil com hierarquia dentro da própria casa. O que mais que eu posso contemplar aqui da pergunta? Para eu não perder, você me faz pensar no ambiente de trabalho, quando existem relações interpessoais difíceis entre os colegas de trabalho, qual a visão da constelação sobre isso? Esse é um aspecto de que talvez a dinâmica discursional primeiro esteja em casa para depois estar no trabalho, a gente não nasce no trabalho, a gente vai para o trabalho, depois de estabelecer uma relação saudável no primeiro sistema em que a gente está imerso, que é o sistema familiar, e que a gente não escolheu, a gente tem que dançar conforme ele dança para poder se adaptar ao ritmo em outro lugar. Outra coisa, dificuldade também dentro do ambiente de trabalho. é preciso investigar se quem está tendo conflito não está tentando ocupar o lugar de outra pessoa. Isso acontece. Eu vou dar um exemplo muito legal de um lugar onde eu trabalhei. Eu prestei serviço em uma unidade do município e o exemplo que eu vou dar é um exemplo super positivo, super positivo, porque aquilo me encantava, ver aquilo. Eu entrei e eu era, eu ocupava um departamento, um departamento técnico. E lá na unidade tinha cerca de 12 funcionários mais ou menos e tínhamos uma coordenadora. A coordenadora muito jovem estava naquela função porque, lógico, pelo merecimento ela tinha um nível superior, mas ela era muito jovem. Vou revelar a minha idade aqui, eu tenho 30 anos e ela era mais jovem que eu. Então, ela estava na casa dos 27. Coordenadora do setor, ou seja, hierarquicamente no maior cargo do setor. Só que, e aí outra coisa, e com um conhecimento técnico-científico muito apurado, porque ela tinha formação em nível superior, as especializações, enfim, e muita vivência. Ela estava lá, super jovem, no maior cargo daquela unidade. Na outra ponta, eu tinha uma outra funcionária prestes a se aposentar. Uma técnica. Ela não tinha número superior, ela tinha um nível técnico. e ela tinha muito mais tempo de serviço público do que a coordenadora. Mas elas tinham uma, a relação delas deveria ser assim, certo? Mas essa pessoa aqui, que estava no cargo de liderança, tinha uma sensibilidade e uma humildade tamanha com relação, face ao conhecimento que essa senhora tinha como técnica de, né, com um saber técnico e com um grande legado dentro do serviço público, elas tinham uma relação super interessante. Por quê? A coordenadora reconhecia a hierarquia temporal dessa servidora aqui. Porque ela estava na instituição, há muito mais tempo, embora estivesse num cargo hierarquicamente inferior. E essa daqui, que é uma senhora prestes a se aposentar, com muita experiência, cabeçuda, cabeçuda, ela em nenhum momento desqualificava o fato dessa outra funcionária, dessa coordenadora, ser jovem, por exemplo. porque essa dinâmica às vezes é comum. E depois eu fui observar como que era a relação dessas duas profissionais dentro do ambiente delas. Começando mesmo, sabe, indiretamente, perguntando e tal. Essa coordenadora era um exemplo de acolhimento aos próprios pais. Era de um respeito aos próprios pais, sabe, e a todo um legado. E ela olhava para essa outra funcionária como ela olhava para a mãe dela. Com todo o respeito que a mãe dela, que era analfabeta, inclusive, merecia. E essa outra funcionária aqui tinha um caso pleno de respeito também à história do pai, à história da mãe e à história do que ela tinha dentro do serviço público. E embora essa relação ela tinha tudo para dar treta. essa funcionária aqui, principalmente essa que estava em uma posição hierarquicamente inferior e recebia ordens, muitas ordens, ela podia estar... O que essa menina está fazendo aí? O que está dando ordem aqui? Mas ela não fazia isso. As duas ocupavam de uma maneira muito linda a posição que lhes cabia, sem questionar a posição do outro. e toda vez que essa funcionária precisava dar sugestão para alguma coisa, um melhor funcionamento daquela unidade, ela fazia isso exatamente do lugar de técnica. Ela se dirigia à coordenadora adotando uma postura de alguém hierarquicamente inferior. tem gente que não consegue e isso dá problema. Isso dá problema. A gente tem que entender qual é o nosso lugar e respeitar quem veio antes, quem é hierarquicamente superior, quem é hierarquicamente superior também tem ali uma condição de humildemente também respeitar o lugar dos outros colaboradores e isso que resulta num bom funcionamento da organização, da empresa. Quer ver um outro comportamento disfuncional? Isso, bom, a gente não vai falar tanto do serviço público, mas vai falar muito das empresas familiares. Essas empresas que passam, acabam passando de geração em geração. Gente, é uma dinâmica super difícil, super delicada. Por quê? A gente tem, por exemplo, um pai que fundou uma empresa familiar, tem muito, é grande, tá ali grande, já vivenciou muito da história daquela empresa, mas, por exemplo, não tem um nível superior, como se isso fizesse muita diferença naquela dinâmica, mas, enfim, é só para situar o exemplo. Eu tenho esse pai, de repente, vem um menino, um filho, que estudou uns anos ali fora, na outra cidade, e veio cheio de ideias, cheio de ideias, e entra dentro da empresa, já entra alto, porque ele não entra como funcionário, ele já entra como um pequeno dono da empresa. Aqui, se ele entra nessa posição de pequeno dono, eles vão ter um embate, um que está numa posição de grande, o pai está numa condição de grande, e esse filho, para ele conseguir se estabelecer dentro dessa empresa familiar, o comportamento dele tem que ser de entrar no lugar devido, que é um lugar de menor. Inclusive, se esse filho entra, mesmo lá, numa direção, numa coordenação, num cargo de liderança, ele tem que respeitar, inclusive, funcionários mais antigos. A gente trata a empresa como um grande sistema, e para a empresa também vale as leis sistêmicas, a regra do pertencimento, da hierarquia e do dar e receber. Então, esse indivíduo, esse jovem empresário que adentra a uma empresa familiar, ele tem que respeitar, inclusive, os funcionários hierarquicamente inferiores, mas que chegaram na empresa antes dele. E por isso sabem muito mais, compreendem muito mais o funcionamento. E se ele desrespeita essa hierarquia, inclusive, dos próprios funcionários, essa empresa está fadada à ruína. Sabe? E isso, gente, que eu estou falando energeticamente tem um peso muito grande. Dentro de uma dinâmica de constelação familiar, a gente consegue perceber esse peso. Para muita gente, vai ser super fácil compreender muito mais por uma memória, por um conhecimento moral, moral, de respeito mesmo a quem é mais antigo, do que esse conhecimento da constelação. dá para a gente entender e adequar das duas formas. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo a dar. Mas, por hora, dentro das relações de trabalho, são alguns exemplos que a gente tem de como que as leis sistêmicas podem, a gente pode adequar as leis sistêmicas na dinâmica ali do ambiente de trabalho e tornar ele mais leve, mais fluido. mais favorável ao desempenho do papel, ao desempenho das funções. Mas tem mais alguma coisa? A Andrea falou, cada um fazendo o seu papel, os outros fizeram a sua parte, ninguém se sobrecarrega, exatamente. Fazer cada um, cada um ocupe o lugar que ele é, sabe? O lugar que, com a responsabilidade que ele é entregue, sem, e toda vez que se dirige a alguém que está há mais tempo na empresa, na instituição, ou alguém que é hierarquicamente inferior, recolha-se ao seu lugar de pequeno. Gente, isso daí não é, não é, não é, nenhuma humilhação, não. A gente tem que desconstruir isso. As pessoas ocupam lugares e os lugares são temporários. então a gente tem que se dirigir a essas pessoas dessa maneira mais humilde, sugerindo, né, e não exigindo que as sugestões ou que os comportamentos sejam aceitos. Tá? A essa, a esse, a esse, a essa percepção, essa fiscalização, se está tudo sendo atendido, se está todo mundo dentro do seu lugar, compete ao, ao superior hierárquico, que, inclusive, se ele não ocupa o lugar dele lá como maior, alguém vai ocupar. Então ele tem que se estabelecer lá no lugar dele também. Todo mundo tem que ocupar o seu lugar dentro do ambiente de trabalho. Respondi? Respondi? Sinaliza aí se eu, se eu conseguir fazer uma abordagem que, que, que contemple a dúvida. Respondeu sim, obrigada. Inclusive, tem uma colaboração aqui da André, eu tive uma experiência numa empresa familiar muito difícil, porque era muito cacique para pouco isso. É, acontece muito, tá, André? Ah, você vai, a outra pergunta que eu tinha colocado também foi, eu não sei se é exatamente a lei do equilíbrio e troca aí, mas trazendo para a nossa realidade, que é uma instituição, públicos diferentes e tal, a gente vai ter relações entre professores e alunos, categorias diferentes de servidores, né, então, nem sempre essas relações, elas, às vezes, elas geram, né, situações difíceis ou pontos de conflito, e a gente fica buscando aí ocupar melhor esses espaços, tentando evitar algumas coisas, né, queria que você comentasse nesse sentido. Entendi. Eu acho que a gente, que a gente contempla um pouco nessa, nessa resposta, é, mas é muito do, é muito do intuitivo, sabe, muito do intuitivo, toda vez que, a grande sugestão das dinâmicas de constelação é, se alguma dinâmica está incomodando, pergunte-se o que está incomodando em você, primeiro. Averigue-se no seu sistema não há alguma coisa, algum padrão que está te conduzindo àquela reclamação. Ah, eu não sei se, se foi, você citou aqui da relação professor-aluno, servidor-chefias, foi nessa hora? Foi, né? Relação de professor e aluno. Há uma hierarquia dentro da sala de aula. Há uma hierarquia dentro da sala de aula. O professor, ele é, de certo modo, um superior hierárquico dentro daquele sistema da sala de aula. Mas, ele precisa ter um cuidado, que foi o cuidado que eu falei agora há pouco, de não confundir o papel dele como professor com o papel de pai e mãe. isso também é uma dinâmica que às vezes aparece. E é uma dinâmica que leva à evasão. Porque o aluno fica sobrecarregado de ajuda. Eu sei que a gente tem esse, às vezes, quer contribuir de uma maneira melhor, mas o, a gente tem que dar um espaço, o professor tem que dar um espaço para que o aluno devolva essa, equilibre essa relação. Então, o professor vai ali oferecer o seu saber e ele tem que dar um espaço para que o aluno ofereça de volta esse saber. Como? No preenchimento da prova, sabe? Aquele momento em que ele faz aquela avaliação, ele devolve um pouco, ele mostra ali que há um, que o serviço, o servir do professor foi bem aproveitado. Essa é a contrapartida. Se esse professor sobrecarrega esse aluno de maneira a parecer o pai dele, a parecer a mãe dele, cobra demais ou oferece demais, essa ajuda não vai prosperar. A gente tem que dar um espaço para que o aluno devolva um pouco dessa relação. E assim, a gente vai equilibrando as trocas dentro de um sistema de sala de aula. Mais algum comentário, Georgia? Não? Está tudo bem? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se eu já contemplei aqui a maior parte do que a gente tinha falado, do que eu tinha proposto para a gente falar hoje. Tá? Experiências, tal, tal, tal. É isso. E para finalizar, eu vou só ler para não dizer que eu não abordei essa parte, que é falando das relações de trabalho, né? Levando em consideração uma equipe de profissionais, uma equipe de servidores, a Constelação Familiar trabalha a lógica do envolvimento das equipes no grupo. também amplia, a Constelação amplia o olhar e a percepção do profissional em relação à sua profissão, que envolve servir, colaborar com a educação e respeitar a história de cada integrante, de cada pesquisa que está sendo desenvolvida na instituição e de cada aluno. Tá? Essas posturas são posturas que tornam mais leve e mais afetivo o trabalho. E ainda nesse sentido, ele fortalece as relações entre as equipes e melhora o dia a dia na unidade de trabalho. Tá? Mas essas, tudo que eu falei aqui, ele precisa ser experimentado, precisa ser tentado. Sabe? Eu, ok, estou aqui trocando, oferecendo o meu saber, mas o meu saber só vai fazer sentido se for colaboração no dia a dia de vocês. Então, a sugestão que eu vou dar é que vocês experimentem, experimentem adotar algumas posturas. Primeiro em casa. Primeiro em casa. E depois, dentro do ambiente de trabalho. Quando estiver bem, achar que está bacana dentro de casa ou observou algumas dinâmicas diferentes dentro do ambiente familiar, aí, a gente vai passar para o ambiente, para o trabalho, né? Que é, nada mais é do que o reflexo das relações que a gente tem em casa. É isso. Temos mais perguntas? Não, né? Eu acho que contemplou tudo o que foi falado no chat. Nesse momento, eu vou colocar aqui para confirmação da participação, mas espero que todo mundo permanece conosco. e eu acho que seria interessante explicar novamente a questão da dinâmica do material que é necessário. O pessoal vai se organizando enquanto isso, vou encerrando a gravação para a gente poder fazer a dinâmica mais tranquilamente, tá bom? Espera aí, antes de encerrar a gravação, só para eu encerrar bem redondinho essa primeira parte. Agradeço a participação de todos vocês que estiveram aqui comigo, ouvindo um pouco, trocando um pouco, me dando essa oportunidade também de servir, de colocar o meu saber a serviço, é isso que faz sentido para mim. E se vocês não estão aqui para escutar o que eu tenho para entregar, não faz sentido tudo que eu conheci, tudo que eu passei, tudo que eu experienciei. Então, para encerrar essa parte da gravação, eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço mais uma vez a Diana e a Georgia pelo convite. Estou à disposição, me coloco à disposição para tirar outras dúvidas que por hora não foram contempladas aqui, porque a gente tem um tempo limitado. Estou no Instagram, tá? Meu arroba é o constelando com a Lari, super fácil de achar. O nome, o sobrenome, deixa para lá, gente. Bota a Larissa Franca lá, porque escrever aquele nome com sopa de letrinha não dá um certo. Mas estou à disposição de vocês. E, bom, eu fiquei pensando também em uma maneira de, levando em consideração o equilíbrio de trocas, uma maneira de trocar com a instituição. Já que eu recebi essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, eu, a maneira que eu encontrei de devolver um pouco isso é dando um benefício para quem estava aqui presente no nosso encontro. Então, depois me procura se tiver interesse, tá? Mas é a maneira como eu encontrei de trocar um pouco, de proporcionar aos servidores da universidade esse carinho, esse cuidado e essa oportunidade da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, da autentura, da autoconhecepção e, quem sabe, de um fluir mais leve da vida de vocês. É isso. E agora a gente pode encerrar a gravação. Tchau, tchau.